Sr. Angeli, o senhor é mestre na arte da enrolação? A pergunta era sobre o que mesmo? Enrolação, taras, lobotomias, música, poesias, vícios, manias e como se dar bem numa roda de descolados. Não há tema polêmico suficiente para assustar Angeli, o mestre mor do deboche. Em que mundo estamos? Eu derrubaria tudo do Oscar Neymar pra colocar bundas. Rebordosa, Ralaricota, Escrotinhos, Bob Cuspe, Maratari e Bibelô estão esperando por você. É mentira, mas tudo mesmo. Escuta, como é que é? Você não vai sair desse sofá não, Estocão? Angeli The Killer, 15 de abril, 11h45 da noite, no Canal Brasil.